Olá, crianças! Bom dia! Hoje, quinta-feira, 28 de maio, e hoje a nossa aula, a tia vai contar uma linda historinha pra vocês. A historinha que está aqui, neste livro aqui, que vocês conhecem bem, que é a Bíblia. Isso mesmo! Hoje a tia vai contar uma historinha da palavra de Deus, tá certo? E a tia já vai logo iniciando a aula, contando essa historinha. Vamos lá! Deus fez tudo! Muito tempo atrás, não havia nada no mundo. Não existia carros, cachorros, nem sorvetes. E tudo era escuro. Vamos fechar os olhinhos? Porque antes tudo era escuro. Fecha os olhinhos. Quando a gente fecha os olhinhos, tudo fica escuro, não é verdade? Pois era assim. Pode abrir os olhinhos. Então, Deus fez uma coisa maravilhosa. Deus fez o sol, a lua e todas as estrelas. Quando a gente abre os olhinhos. Quando a gente abre os olhos, a gente consegue ver a luz, não é verdade? Então, Deus fez todos os animais. Fez as flores, fez as abelhas, Deus fez tudo. Deus fez também você. Deus criou o homem e a mulher. Você foi uma das melhores coisas que Deus fez. Então, vamos dizer com a tia assim, muito obrigado, Deus, por ter me criado. Muito obrigado, Deus, por ter me criado. Essa é a historinha da criação. Onde Deus criou tudo. Olha só. Deus, ele pecou e criou todas as coisas. Criou a árvore, as plantas. Deus criou o homem. Naquela época não tinha roupa. Deus criou o homem. Isso mesmo. Depois o homem colocou uma folhinha. E Deus criou a mulher. O homem e a mulher são seres vivos. Deus criou todo o ser vivo. Todos os seres vivos. O homem, a mulher e os animais e as plantas e as árvores. Tia, e a árvore é um ser vivo? Sim, a árvore é um ser vivo. Já, já a tia vai dizer por que a árvore é um ser vivo. Dentro dessa caixinha aqui, tem alguns seres vivos. Vamos ver. A tia vai colocar a nossa historinha bem aqui. E a palavra de Deus. Olha só. Deixa a tia, porque é... Olha, um ser vivo. Será que você sabe o que é esse ser vivo? É um... Uma ursinha, né? Que tá com um ar assim. Urso é um ser vivo? Sim. Olha só. E esse daqui? Uma girafinha. A girafa é um ser vivo? Sim, a girafa é um ser vivo. Deixa a tia ver. Olha! Uma cachorrinha. Tudo... Elas todas estão com lacinhos. Porque é fêmea. É um ser vivo? Sim. É um ser vivo. Deixa a tia ver. Olha! O que é isso daqui? Um leão. Deus criou o leão. Deixa a tia pegar Deus. Deus criou o leão. E o leão é um ser vivo? Sim, o leão é um ser vivo. Deixa eu ver se tem mais. Olha só. O elefante. Deus criou o elefante. Sim, o elefante é um ser vivo. Sim, é um ser vivo. Deixa eu ver se tem mais. Deus criou a corujinha, um ser vivo. Deus criou o leão. A tartaruguinha também. Deus criou todos os animais. E todos os animais são seres vivos. Tia, mas a árvore é um ser vivo, tia. Eu não estou entendendo. Ser vivo é quando nasce, cresce, se reproduz e morre. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos reproduzimos e nós vamos morrer um dia. Quando nascemos, somos bebezinhos, então nós crescemos, nos tornamos adultos, aí nós temos os nossos filhinhos. Isso se reproduzia até os seus filhos e depois envelhece e depois morre. E as plantinhas, tia? A tia vai contar a história das plantinhas agora. Olha só, era uma vez, uma sementinha. Ela está na terra e ela vai nascer. Primeiro, ela começa a se transformar. Ela está nascendo. E ela, continual, aparece as primeiras folhinhas e ela vai se transformando, crescendo. Igual nós, nasce bebezinha e vai crescendo. A planta também, ela cresce até se tornar uma linda árvore. Ela se reproduz com os seus frutos e depois ela envelhece, a plantinha envelhece e ela morre. Por isso que a plantinha é um ser vivo, porque ela nasce, ela cresce, se reproduz e morre. Tia, e tudo é ser vivo? Não. Tem coisas que não tem vida, são que a mesa que a tia está agora, ela tem vida? Não. Ela não nasce, ela não cresce, ela não envelhece. Ela sempre será esta mesa. A minha garrafinha aqui, ela tem vida? Não. Ela é um elemento que não tem vida, porque ela sempre será assim. Ela pode ficar velhinha, eu vou jogar ela no lixo, mas ela não tem vida. E a minha cola, que a tia sempre usa cola, tesoura, ela tem vida? Não. Ela é um elemento que não tem vida. E na minha casa, tem muitas coisas que não tem vida. A cadeira, tem vida? Não. A porta, a cama, meus brinquedos? Não tem vida. Vida, somos nós, seres vivos, os animais e as plantas, certo? E hoje a atividade tem tudo a ver com o que a tia está falando. Na atividade, é no livro grande de arte, vai estar pedindo para você identificar os elementos que não tem vida, tá certo? E a atividade extra é, você vai pegar uma caixa, caixa de sapato e você vai colocar dentro da caixa, você vai procurar objetos pequenos que possam colocar dentro da caixa que não tem vida. Procurando os seus brinquedos, procurando as suas coisinhas, coisas que não tem vida. Aí depois de que você procurar, que você colocar dentro da sua caixa, você vai chamar a mamãe e o papai e você vai falar para o papai que aqueles objetos, eles não têm vida. E você pode contar a história que a tia contou hoje? A história da criação. Que Deus criou os seres vivos. E tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é belo, tá certo? Tia, e quem criou esses elementos que não tem vida? O homem. O homem que criou essa garrafinha, criou a cola, a tesoura, porque Deus nos deu a inteligência. Então a gente cria muitas coisas legais, tá certo? Tem uma musiquinha para terminar esse momento? A tia vai cantar com vocês. A musiquinha é assim ó. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. E eu te espero amanhã, a aula já tá acabando, então a gente se encontra amanhã. Tchau, um beijo.